Em quantos canais de venda vocês estão vendendo? Ó, tudo isso aqui que tá na tela, tá? Tudo isso aqui, ó, todos esses, ó. A grande maioria é marketplace, ó. Marketplace, 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 marketplace. É tudo marketplace. Aí aqui a Microsoft tem um lado, né, por Xbox, mas não é tanto o caso. Ó, Submarino, NetShoe, é tudo marketplace. Tá? Existe uma síndrome que é a síndrome do multicanal. Ah, essa síndrome é muito comum. É a síndrome do, ah, eu preciso tá plugado em tudo isso aqui. Porque se eu tiver plugado em todos esses caras, eu vou vender muito. Não tem jeito de eu não vender muito. Tá errado. Se alguém te falou isso um dia dessa forma, tava mentindo. Você tem que sim estar plugado nos canais corretos pro seu momento e que vão te levar ao próximo nível. Esse é o grande jogo. É estar plugado nos canais corretos que te levam ao próximo nível do seu jogo. Sabe por quê? Aqui, vamos ver. Ó, vou printar aqui pra gente poder tirar. Peguei os 10 mais aqui, ó. Tem os 10 maiores caras aqui do Brasil, hein? Em número de pedidos. Esse cara faz 45% do mercado de venda online, tá? Esse cara, junto com o Magazine Luiza aqui, ó. Eles fazem mais ou menos mais 20% a 25% do mercado. Então eu tenho 70% dos 100 bilhões aqui, ó. Eu tenho 70 bi aqui que são feitos nesses três canais. Isso não quer dizer que você não precisa estar nos outros, mas isso quer dizer que você não precisa, a todo e qualquer custo, estar em todos os canais. Beleza? O que você precisa aprender a fazer é que você deve focar nos canais corretos que vão te levar ao próximo nível. Então você não precisa, ó, marque essa frase aí. Não preciso estar em todos os canais do mundo. Eu já pensei assim. A gente tinha uma operação integrada com 16 canais, cara. Hoje a gente foca a nossa operação... O Betinho tá danizado aqui, porque é um caos quando você tem 16 canais pra mandar produto pros 16 canais, pra atualizar preço nos 16 canais, pra atualizar estoque nos 16 canais. E aí sabe o que a gente começou a reparar? Hoje, tá? No meu negócio, a gente tem três canais que fazem 80% do nosso faturamento. Tá? E a gente tá posicionado nesse exato momento num total de cinco canais. Certo? Por que isso? Por que foi feita essa nossa escolha? Porque era o melhor a ser feito, levando vários fatores. Caixa, porque é como eu recebo mais rápido ou mais devagar, um canal pagacinho, um canal pagassado. Importância pro meu negócio versus trabalho despendido. Então a primeira coisa que a galera que já vende aí tem que fazer, já faz uma análise. Analise os canais de venda. Pega uma planilha de Excel, um papel de pão, que for melhor pra você. Aconteceu agora, semana passada, com o cliente nosso, consultoria. Eu posso falar porque ele é meu amigo acima de tudo. Já foi no meu casamento e tudo mais. Acho que faz cinco anos que a gente é amigo. Ele tomou um processo de um canal que ele não vende mil reais por mês. E aí? Não compensa? Não. Ele aprendeu. Mas tem que sofrer pra aprender, tá? Então esquece aí. A galera do time do multicanal, da festa do... Eu quero estar em todos os canais do mundo, porque acho legal falar que tô bem bagunçado. Então esquece isso. Esquece, tá? E pra galera que tá começando, esquece isso também. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.